E aí galera, aqui é o MC Laco e eu também tô aqui na Rádio Web Mania Crazy, a sua louca mania de ouvir música. Acessem www.radiomaniacrazy.com.br e agora curta-me o som aí. Curta-me o som aí. Curta-me o som aí, esse som é legal. Só que o som aí, o som do MC Laco. Liga o som da picape e bate pra tremer. Coloque as mina na caçamba pra dançar com você. O eletrofunk mesmo, tá pegando geral. Aprenda logo o tchucu, ele é sensacional. Quando as mina dança a cabeça vira o eletrofunk. É muito gostoso, o som vai batendo, bate. Tchucu, 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 tchucu. Solta o som aí, esse som é legal. Tchucu, 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 tchucu. Solta o som aí, o som do MC Laco. Solta o som aí, solta o som aí, eu quero ouvir no paredão, esse som é legal. Solta o som aí, solta o som aí, o tchucu, tchucu, com as mina a gente faz legal. Tchucu, 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 tchucu. Solta o som aí, esse som é legal. Todo mundo na caçama da picape dançando tchucu-tchucu Pênis e Lago é assim, ó Ligue o som da picape e bote pra tremer Coloque as mina na caçamba pra dançar com você O eletrofunk mesmo tá pegando geral Aprenda logo o tchucu, ele é sensacional Quando as mina dança a cabeça vira o eletrofunk Chama de um gostoso, o som vai batendo, bate Tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu Solta o som, aê, esse som é legal Tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu Solta o som, aê, o som do emisilaco Solta o som, aê, solta o som, aê Eu quero ouvir no paredão, esse som é legal Solta o som, aê, solta o som, aê Com as mina a gente faz legal Só que soma aí, esse som é legal Só que soma aí, o som do MC Laco Todo mundo na caçamba da picape dançando O MC Laco é assim, ó O MC Laco é assim, ó